Esse acidente que aconteceu na zona sul aqui da cidade de Joinville, as imagens elas chamam a atenção porque a moto com a batida foi parar debaixo do caminhão. A vítima, a vítima teve ferimentos leves. Nasceu de novo, né? Olha lá, olha a imagem aí, rodou. Quem vê essa imagem da moto debaixo do caminhão logo imagina que o motociclista ficou gravemente ferido. Mas não. De acordo com a própria vítima, o motorista de um caminhão achou que daria tempo para atravessar a rua Jarivatuba, no bairro Adhemar Garcia e acabou cortando a frente do condutor da moto. O jovem, que trabalha como motoboy, conseguiu pular antes do impacto. Nesse meio tempo eu freiei a minha moto, mas não deu porque conforme essa chuva, ela escorregou, deu uma rabiada e fui para baixo do caminhão, entendeu? Graças a Deus que eu pulei, só que nesse meio tempo que eu pulei, a caixa me empurrou, entendeu? O corpo ficou metade, entendeu? Daí eu bati com a mão na carroceria que foi que encheu minha mão e minha perna, entendeu? Por sorte, ele teve apenas pequenos ferimentos e foi atendido pelos bombeiros voluntários de Joinville. Mesmo assim, o homem foi encaminhado ao hospital para uma melhor avaliação. Isso foi um chamado de caminhão e moto, uma cinemática importante, a moto ficou presa sobre o caminhão, mas o condutor conseguiu se evadir antes do acidente, antes da colisão final. Teve escoriações nas mãos e uma suspeita de contusão na mão esquerda. Mães são esperadas! Obrigado.